Olá, boa tarde pra você. Vamos lá, vamos animar porque hoje é segunda-feira e o SBT e você está aqui, ao vivo, direto de São José do Rio Preto, pra toda a nossa região. E olha lá, estamos no horário de verão. Me conta, você gosta desse novo horário? Nesse comecinho é meio ruim, né? A gente demora um pouquinho, né? Pra se acostumar, pra levantar da cama, dá a sensação que a gente perdeu uma hora de vida, é meio estranho, né? Mas depois a gente consegue entrar aí no eixo e a gente aproveita um pouquinho mais o nosso dia, né? Curtir um pouco mais o dia de sol maravilhoso que a nossa cidade tem, a nossa região toda tem. E olha, presta atenção porque o assunto de hoje vai interessar pra você que gosta das redes sociais. A gente vai te dar muitas dicas, a gente preparou um programa muito especial e você vai saber de tudo, todos os truques da fotografia, da selfie, pra você colocar aí na rede social. Olha, você sabe como tirar certinho aí uma ótima foto? Como fazer a selfie perfeita pra você não ficar pescoçuda, pra você não ficar com sombra, pra não ficar com o cabelo bagunçado. É, tem tudo isso, viu, gente? Ou então você já pensou em trabalhar com as redes sociais, de ficar famoso na rede social? Então você não pode perder o programa de hoje, não, porque os nossos convidados vão contar tudo sobre isso. Olha, truques de maquiagem, todas as dúvidas você vai tirar aqui com a gente. Além disso, a gente vai mostrar pra você como é que foi o Pocket Show da Maísa, que reuniu mais de 2.500 pessoas ontem no Shopping Cidade Norte, aqui em São José do Rio Preto. Olha, ela é um sucesso realmente, eu fui até lá conferir tudo e a gente vai mostrar pra você. E olha, você, claro, pode participar do nosso programa, mandando a sua pergunta, a sua sugestão, através do WhatsApp da Mira, que é o 17996197821. E bora lá que é segunda-feira e o SBT e você está no ar. E olha que bacana, gente. Ontem a Maísa esteve aqui em Rio Preto e mais de 2.500 pessoas foram até o Shopping Cidade Norte pra assistir ao Pocket Show. O evento foi uma parceria incrível do Shopping com o SBT Interior e foi um sucesso. Eu, Flávio Zani, estivemos por lá e olha, a gente separou os melhores momentos pra mostrar pra você agora. Veja só. Crianças e adultos lotaram o estacionamento do Shopping Cidade Norte para assistir ao Pocket Show da Maísa. E pra quem pensa que somente as crianças gostam da Maísa, está muito enganado. Fiz só alegria lá em casa, desde semana passada. Vocês estão ansiosos pro show? Sim! Ela faz muita novela, ela faz muito bem as coisas dela. Eu gosto muito das novelas que ela fez e eu gosto muito dela, eu acho ela bem legal e divertida. Parabéns ao SBT por trazer a nossa cidade, São José do Rio Preto, uma belíssima cidade, trazer esse movimento importante pra nós aqui. Eu participo de tudo, até as músicas, né, Marília? Nha, 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 nha Eu vim aqui só pra te ver O meu pocket show é voltado pra família, pras crianças, porque as minhas músicas, meu repertório ainda é o mesmo de 2014 Que foi onde eu gravei um EP chamado Eu Cresci, onde as músicas são pras crianças, são pra gente de todas as idades O menino também gosta, mexe no topete o tempo inteiro A estreia da minha pocket tour aqui em São José do Rio Preto foi muito boa Eu adoro a energia das pessoas aqui, é sempre muito bom encontrar os meus fãs E principalmente quando você fica um tempo sem vê-los, daí você volta, sabe, com algo novo É cada vez diferente, cada vez mais legal Então eu espero voltar mais vezes e quero de coração que todo mundo tenha gostado E indique pra todos os amigos, pra que todo mundo possa ir e conhecer um pouco mais do meu trabalho É isso aí, olha, foi um verdadeiro sucesso mesmo E eu aproveito pra agradecer aqui a parceria, viu, com o Shopping Cidade Norte E com certeza é só o começo, viu, porque 2017 tá aí E com certeza o SBT Interior vai trazer muito mais diversão aqui pra nossa região Bom, vamos lá, vamos começar o nosso programa Eu já estou aqui com os meus convidados E hoje a gente vai tirar muita selfie aqui, viu Já estou com o Beck, que é jornalista e também blogueiro Boa tarde, Beck, obrigada por ter vindo Boa tarde, obrigado você pelo convite E as meninas aqui, olha só, estou com a Evelyn Ela é coordenadora de moda, de fotografia Ela também sabe aqueles truques incríveis pra deixar todo mundo com aquele corpinho fino nas fotos Não é, Evelyn? Vai contar pra gente hoje os truques, né? Tudo E também a Denise, ela é maquiadora e ela também mostra tudo nas redes sociais Tem um canal no YouTube, não é isso? E olha, quem é que não tira uma selfie por dia? Me conta Ou então não pensa em tirar, né? Ah, tá ali comendo um pratinho gostoso Vai fazer alguma coisa diferente Ah, eu vou fotografar e pôr na internet Agora, gente, será que isso é interessante? A gente estava discutindo isso antes do programa, né, Beck? Até que horas é legal a gente postar tudo que a gente faz? Até que horas isso é interessante pra quem está do outro lado, né? Onde que a gente tem que pensar nisso, Beck? Porque tem uma hora que a gente pode se tornar meio chato também na rede social Com certeza, eu acho que a gente tem que estar sempre atento pro nosso nível de bom senso Entendeu? Onde que a gente aperta o bom senso? Quantas fotos se publicam? Não existe uma regra propriamente dita Eu acho que parte de nós mesmo e o próprio seguidor te dá esse feedback Olha, você está exagerando, você está passando da linha que está me satisfazendo Então hoje eu tenho esse feedback Então o meu seguidor fala se está ficando chato ou não Porque no início realmente era uma, duas, três fotos Você vai pra um evento Ah, meu seguidor quer saber como que está o evento Então eu publicava dez Hoje não, hoje eu faço um vídeo e publico uma foto E chamo pro meu Snapchat que é hoje a rede social em que eu mais atuo Por exemplo, porque é o que? É um vídeo, um vídeo atrás do outro Então eu consigo agradar à medida que eu chamo pra outras redes e não foco em uma só A gente tem algumas fotos, né? Do Beck aí, produção? Tem meus nudes Tá no ponto pra gente colocar? Mandei meus nudes, olha gente Olha lá Aceita, Brasil Muito bem Tem isso também, a posição que se tira a foto, não é, Beck? Olha lá Eu brinco muito com a minha imagem, Mira, porque o meu trabalho é sempre pautado pelo humor Certo Então eu brinco muito com a minha imagem, eu não fico pensando, seguramente, por exemplo Aí eu já fico cagada, não gostei muito dessa não Mas enfim, o que eu gosto mesmo é de fazer uma coisa mais espontânea Mas tem que tomar um cuidado, porque não é todo mundo que pode brincar com a imagem a todo tempo Então você tem aquela coisa do bom senso, tem que apertar o seu playzinho ali pra saber Opa, peraí, com quem eu tô falando e pra onde que vai aparecer essa imagem E outra, você já é um personagem, você pode brincar, né, tem toda essa construção de imagem Exato, tem, temos o Beck Você já trabalha faz tempo na área Uma pessoa que tá iniciando, ela tem que fazer essa construção primeiro pra depois poder ousar um pouco mais, né Acredito muito, porque hoje a gente vive uma época em que tudo se pode postar e falar Então não é bem por aí, tem que tomar um cuidado Você que trabalha, né, com as pessoas que querem ser famosas Que querem virar aí as celebridades nas redes sociais Você sente que essas pessoas muito, né, eu acho que a grande maioria sem orientação Faz muita coisa errada na rede social Sim, principalmente não só com relação a fotos, mas hoje como ele comentou, né O snap, que é o vídeo Então a pessoa tá ali, ela tá ao vivo, né E o fã ou o seguidor, ele quer ver o que ela faz ao vivo Então tem que tomar muito cuidado A gente passa muitas orientações, né Seja uma personalidade ou até mesmo um atendimento a empresas Que é o que a gente faz no escritório, sempre com muita orientação e muito cuidado, né Daqui a pouco a gente vai mostrar, né, o antes e o depois das fotos Gente do céu, é tanto truque, né Existe ainda alguma foto em revista que não tenha nenhum retoque? Depende da produção que se faz e depende também da pessoa ser fotografada, né Então em alguns momentos você consegue criar um ambiente dentro do estúdio Que não necessite de tratamento Mas é bem difícil, sempre tem É difícil, né Sempre, sempre Yes! Isso é um pontinho pra gente, né Saber que a gente não é perfeita Ahá! Exato Que coisa boa E Denise, me conta A maquiagem também tá em alta, né Na internet Muitos blogs, muitos vlogs Como eu te disse, semana passada Veio aqui a Vitória de 11 anos Que ela faz vlog de maquiagem, né E você, além de maquiadora, você posta, você tem o seu canal e você posta a maquiagem na internet, né Você também vê meninas tentando fazer isso e errando muito? Ah, sim, com certeza E tem de tudo, né Tem do jeito que tira foto, o exagero de filtro, né Porque pra você fazer uma foto, você tem que pegar a matriz dela, né Você tem que acertar o fundo, acertar a pose E não só se tirar uma qualquer foto e ir lá e encher de filtro Porque hoje tem aqueles aplicativos no celular Que já vem com os cílios pronto Tem o batom pronto Se erra o pontinho, já fica tudo deformado Dá pra perceber que fica muito artificial, né Então, quanto melhor assim Aprender as técnicas, a gente vai aprender hoje com a Evelyn, né Conseguir as técnicas, eu acho que facilita bastante Que a gente vê esses erros de excesso de filtro, né Não precisa, né E a gente tem fotos suas também, né Vamos dar uma olhadinha nas fotos da Denise Ah, olha aí, que natural, lindo Muito mais bonita que eu Ai, 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 vou ter que aprender aí, hein, Beca Olha lá Mas essas são fotos profissionais É, bom, na verdade eu não sou muito profissionais E você faz as suas também? Eu gosto de fazer selfie Então a gente acaba fazendo bastante, né Olha ela, Brasil Olha aí, para tudo, hein Ah, muito bem A gente vai aprendendo os truques, né E você costuma fazer o antes e o depois também? Você sem maquiagem e depois com maquiagem? Não, frequenta Não Não, não muito Não é a favor do cara lavada, né Teve um negócio desse no Facebook, né Não pegou muito, né Porque todo mundo perdeu o namorado, né Depois do salário Perdeu A cara lavada Mas eu tenho clientes que gostam De fazer antes e depois A transformação, sim É, a gente vai ver uns antes e depois Aí, mas nossa Tem uns antes que, pelo amor de Deus, né Meu Deus do céu Agora esse negócio do selfie, Bec Eu fico vendo É muito selfie, né Ontem lá no show da Maísa Meu Deus do céu Eu tirei muito selfie Todo mundo tira selfie Todo mundo com o celular na mão Até a gente falou, ó Vamos ficar com os celulares hoje, ó Tá todo mundo com o celular aqui É um negócio que a gente tem que assumir, gente Não tem jeito Esse negócio de Ai, não, vamos esconder o celular Porque o programa está começando, né Vamos lá todo mundo deixar Não tem essa Todo mundo fazendo snap aqui Antes de começar o programa Todo mundo faz o tempo todo Tempo todo É uma febre E tem que tomar cuidado Porque pode virar uma falta de educação Pode Eu só queria fazer um adendo sobre maquiagem Que você estava falando com as meninas Que eu não achei Inclusive eu estou de óculos Porque eu não achei o tom O tom horário de verão Pra combinar muito com o meu amanhecer O tom uma hora antes O tom uma hora antes Então eu estou antes O depois é depois Vocês vão ver Mas quanto a selfie Então, a selfie O celular O celular já pressupõe Que você vai fazer foto de tudo Quando você não tem alguma coisa bacana Pra fazer a foto Você vai fazer foto de si mesmo Porque eu sou o ego Eu estou querendo me aparecer E eu repito sempre É o bom senso que vai te dar Essa medida Porque a linha é muito tênue Sobre quanto que vai fazer O que vai fazer Eu não faço mais selfie Por causa da papada Chega um momento Que você não tem mais link Você não consegue achar Qual que é o melhor Então você fica quieto Aí eu beijo muitas pessoas Na balada E eu faço a selfie assim Beijando porque estica o pescoço Ah, é boa Entendeu? Aí você perde um pouco a papada Mas faz Faço menos Truque número um Depois dos 40 Você estica A gente pode fazer um Que eu faço com você Você estica assim Aí você mira Você vai com o pescoço Aí você sai com o torcicolo Tá, a gente faz no próximo bloco Depois a gente posta na nossa página Vamos No Facebook Muito bem Então a gente vai pra um rápido intervalo A gente volta já já E a gente vai mostrar Vários truques das fotos E como tirar a selfie perfeita Você não vai perder, né? A gente já volta Estamos de volta E a gente tirou aqui Uma foto com o pescocinho esticado Assim, ó E não é que deu certo mesmo, gente Daqui a pouco eu te mostro Olha Um bom dia para o Paulo Brasilino E a esposa dele, Adriana E para os filhos Bruno e Rafaela Eles estão assistindo ao programa Eles estão de volta o poranga Um beijo pra vocês, viu? Olá, Mira Bom dia Meu nome é Gabriela Nogueira Manda um beijo Um beijo pra você, Gabriela E olha Estão perguntando aqui Como tirar uma foto bonita Mira, me responda Vamos lá A gente já meio que conversou Maquiagem Maquiagem ajuda O que mais? Iluminação Fotos externas ajudam muito Ó, fotos externas Mas não tem aquele negócio de Muita iluminação vai destacar mais Os meus defeitos? Não, não Não tem isso? Não, pelo contrário, na verdade A iluminação te ajuda a esconder Esses defeitos E principalmente a posição que está o celular, né? Então se deixar o celular pra baixo Você engorda, você aumenta Se você erga o celular Você começa a afinar Desde o rosto Até o restante do corpo E se nada disso der certo, Bec? Você posa perto de uma pessoa bonita Porque você rouba a beleza dela Aí você fica mais bonito Photoshop Você cata um Brad Pitt Alguém bonito do teu lado E foca Foca na mira Assim, vai ficar lindo Porque aí você já sai perto da mira Ai, muito bom Muito bom E olha Se nada der certo Não tem jeito Não tira foto Aborta a missão Não tem jeito, né? Próxima reencarnação Vamos trabalhar um projeto bom Só assim mesmo Não tem jeito Agora, gente Quais são os truques da fotografia? Não tem jeito Existem muitos truques mesmo A gente vê aí nas fotos Nas revistas Um truque atrás do outro, né? E a Tati Ela se transformou Numa super modelo fotográfica Porque a Tati já é uma gata, né? Mas ela usou uma maquiagem E os truques de fotografia Gente, de arrasar E agora você vai conferir junto com a gente Veja só Dá só uma olhada na minha carinha Tá vendo? Sem nada Sem uma maquiagem E isso daqui pode melhorar Pra virar, quem sabe Uma capa de revista, Leia? Na verdade Que as pessoas não esperam Que as capas de revista Elas são Normalmente não tem nada Daquilo que você imagina Do que você vê na revista Porque tem todo um processo A mulher olha pra revista E quer se comparar àquela beleza E aquela beleza não existe Aquela beleza é toda construída É o que a gente vai fazer Uma sequência de uma boa maquiagem De um bom fotógrafo De uma boa luz E de um bom tratamento depois E a gente vai brincar agora Com o seu rosto E mostrar o tanto que fica mais bonito ainda, né? Adorei O Alex vai fazer então O primeiro passo Que é maquiagem e cabelo E daqui a pouco Tô na capa de revista Me aguarde Primeira etapa concluída com sucesso Cabelo, maquiagem Dá uma olhada Continua mais div Mais plena do que nunca Mas Agora vamos para o segundo passo Que são as fotos E para as fotos A maquiagem acaba colaborando É importante, Mira? É muito importante Porque o tratamento da pele Fica totalmente diferente Ainda mais quando bate as luzes, né? Do estúdio Então ela acaba penetrando na pele E tudo fica à mostra Muito bem E depois ainda tem todo um tratamento Um retoque especial Para emagrecer, engordar Tira, põe Para fazer um pouco de tudo Tem, tem Tem que deixar bem bonitinha a foto Dependendo do cliente Ele pede Um pouco de tudo Um pouco de tudo Um pouco de tudo Tudo bem Então vamos para essa etapa E depois A conclusão de tudo A gente vai acabar não mostrando aqui Mas aguarde Acompanhe a sessão de fotos Eu tô aqui com o Gui E essa aqui sou eu Por enquanto Mas o Gui vai fazer alguns retoques Fazer alguma mágica É isso? Sim Tem alguns retoques Que já não precisa de muito Ai gente, obrigada Eu sou uma diva Ele já tá falando Então são só alguns retoquezinhos Para deixar a coisa mais para a revista Quando a gente faz esse tipo de tratamento Você vai me transformar em uma Beyoncé? Não vai precisar de muito Aguarde que o resultado Vocês vão conferir aí No estúdio Junto com a Mira Tchau A nossa Beyoncé está aqui agora Pra que retocar o que? A nossa Tati A nossa Tati Não tem igual não E tá aqui o antes e o depois Daqui a pouco A gente vai ver a capa de revista Antes e depois Da Tatão Para os íntimos Que só eu posso chamá-la assim Me conta O que foi feito aqui na Tati A gente tá vendo a foto Antes e depois dela Mudou pouca coisa Mas você sabe O que foi feito aqui Sim Aquele mito, né De que câmera engorda Realmente ele existe, né Boa, me defenda Me defenda O primeiro tratamento Que a gente faz É uma correção de lente Então nessa correção Você já tira algumas imperfeições De deformidade da foto, né Certo Então às vezes Dependendo da condição do estúdio Você não consegue chegar Na cor do cabelo Que ela realmente tem, né Na pele Então a gente faz um tratamento Também no cabelo A gente fez Uma Aparou, né A silhueta dela Por conta da Às vezes vai tirar a foto Não ficou bem Amassou aqui Então a gente que trabalha Por exemplo Com moda Então no caso do vestuário Tem que ficar tudo Muito bem exposto Pro consumidor Certo Então são os tratamentos Que a gente aplica A pele como a fotógrafa comentou A gente pede sempre uma maquiagem Porque é difícil O rosto é o ponto mais difícil De mexer Então sempre uma maquiagem Que nos ajude depois Nesse tratamento Ela parece que ficou com o corpo Mais alongado Sim, sim A correção de lentes Já faz isso E a gente começa a parar E você mexe no braço Você mexe no quadril Então é claro Tudo com um bom senso Não pode exagerar Existem muitos exageros Existe, né Tem gente que baixa o programa em casa E faz cada horror Você jogar no Google Você vê Umas fotos horríveis Isso horrível Bastante E a nossa Tati ficou mais bela Ainda do que ela já é Exato O tom de pele também Parece que reluz mais, né Exato Exato Então às vezes você não chega na luz Dentro do estúdio Então depois você faz Esse tipo de correção No computador Através do Photoshop E outros programas também Que a gente usa Mas o tratamento dela Ele foi bem delicado Muito bem É isso aí É o bom senso, né Sim Um profissional que sabe mexer Exato E aí a nossa Tati Pode virar uma capa de revista E por que não Olha ela aí, gente Que coisa mais linda Na revista SBT e Você Oh Show de bola, hein Tati Aí sim Adorei Palmas para a nossa Tati É Inspiração para a gente De todos os dias Lindona Mas olha Não é só a Tati não, viu A gente tem que mostrar aqui Que a maioria, né Como você disse Das famosas e das revistas Que a gente vê por aí Tem sim algum reparo Algum truque Olha a nossa lindona aí Olha só a diferença De tom de pele Aqui foi só a pele Que foi mexida Sim Você percebe que ela Ela já tem um bom formato De rosto, né Então a posição que a foto Foi tirada Ela favoreceu isso também Então foi feito um tratamento De pele para correção Ajuste da iluminação Então você percebe Que não mudou Por exemplo Muito nos olhos Para poder manter A realidade da cor Dos olhos dela Mais lábios também E a gente olhando assim Pode se pensar Que é só uma maquiagem Sim Então não é só a maquiagem Tratamento E sim é um tratamento Sim, exato De referência Aqui a gente já percebe Tratamento na cintura Quadris Pele também A pele da perna dela Gente, repara só É muita diferença Então você pensa Mas por que um tratamento desse? Às vezes a artista Bec, tá vendo só, Bec? Então virou um S Dá para colocar uma taça Ali no quadril dela Não é? Olha lá Aí você pensa A artista tem um prazo Para ela poder fazer Ensaio de fotos E ela não está bem Para poder fazer esse ensaio Então ela tem que fazer Uma posição Onde ela está quase Fazendo um contorcionismo Algumas coisas não saem bem Na foto Então a gente tem que aplicar Uma correção, né? Muito bem Essa eu fiquei boba de ver, gente Eu fiquei boba Olha a barriguinha Então aqui braço, tá vendo? Tratamento de braço Barriga Olha aqui essa corvinha Da barriga Sim, né? O rosto A diferença É claro que sim Essa foto aqui Ela está sem aquele Até o tratamento De correção de lente Que a gente comentou Que é muito importante, né? Então dá muita diferença Aqui ela está praticamente natural Sim, sem nada Sem nada Sem nada E dependendo como tiver A luz do estúdio Às vezes o corpo dela Nem é dessa forma mesmo Como que deixam vazar Uma foto assim, né? Ah, vaza Vaza, né? Sempre tem um espertinho Lá dentro aqui, né? Com certeza Coitada, né? Que dó E é assim Então Mesma coisa aqui também Ah, não podia, né? Ela não podia Não podia deixar vazar Ah, não Exato, exato Então Olha lá O que ela fez aí? Olha a perna aqui, né? Perna, silhueta, rosto também Rosto Então você percebe que Há uma diferença Braço Sempre São Sempre são os mesmos pontos Existe um checklist De tratamento de foto Inclusive Que a gente segue Onde você tem que começar Por determinados pontos Para não danificar a foto Então E o último Sempre a iluminação Pensando também Em não deformar Não deformar O que precisa aparecer De importante na foto Seja uma roupa Seja um acessório Seja o próprio rosto Da pessoa Então você percebe Aqui todo um tratamento De pele Que foi feito nela Iluminação principalmente Está vendo que a foto Aqui está mais opaca Que ela já recebeu Muito no ombro Tons de brilho Para poder realçar E isso também ajuda Na correção Você jogar Ou tirar o brilho Em determinados pontos Da foto Percebe até Formato do lábio Dela Como foi mexido E vestuário também Que é o que se mexe muito Então você está fazendo Um ensaio de fotos A modelo não ficou bem A roupa não ficou bem Você tem sempre que olhar Para poder deixar 100% da forma Que tem que ser apresentável Aqui já é um tratamento Bem leve Ela já é belíssima Ficou ainda mais Apenas pequenas correções E sempre o tratamento De iluminação Para dar aquela Aquela diferença Para não ficar muito Ao natural Vocês costumam mexer Em praticamente Todas as fotos Que vocês recebem Vamos sentar de novo Vocês não Recebem a foto lá Essas fotos Depois de mexidas Elas seguem uma aprovação Das modelos Como é que é Ou vocês Seguem já um protocolo Dentro da empresa Algumas modelos Elas já passam orientação Para nós antes Porque a gente acompanha Os ensaios Seja com o nosso fotógrafo Ou não Então elas já me passam Orientação Ó, você vai ter que tirar Aqui para mim Eu não gosto disso Eu não gosto daqui A gente tem que anotar Para tirar depois E muitas vezes também A própria solicitação Do cliente Que está contratando A modelo No caso falando de marcas E não de uma personalidade Então é vestuário A roupa tem que ser apresentada Da forma correta Às vezes você faz um trabalho De iluminação no estúdio Que perde a tonalidade de roupa Que ela tem que ser Ou deixa de mostrar Algum detalhe Ou então coisas que acontecem mesmo Ensaio Tudo tem que ser muito rápido Muitas pessoas É uma lingerie Que aparece É um cabelo Que ficou estranho A modelo está perfeita Mas o cabelo Não ficou muito bom Então a gente tem que mexer Em alguma coisa Ah, e a gente pode até respirar Um pouco mais tranquilo Com a nossa papadinha Eu já soltei minha barriga Não é? Soltou? Já soltei Está respirando? Eu também Estou mais sossegada agora Você erra muito Quando você faz suas maquiagens Lá no seu canal Assim Você fica voltando Muitas vezes Você tira tipo Quarenta fós Para postar uma Como é que você faz, hein? Você é muito detalhista Perfeccionista Porque eu estou vendo Tudo isso ali Ali a gente tem os truques, né? Você vai lá, afasta e corrige Mas e aqui Nós mortais, né? Que não temos ali O Photoshop Nas nossas mãos Ou podemos baixar Claro Mas a gente não tem O profissionalismo, né? Na hora de mexer Como é que você faz? Nossa, tiro muitas fotos Muitas fotos Ele está aqui para não negar Muitas fotos mesmo Algum truque vai para a gente? Ó, o que eu gosto de Posição de celular O que eu gosto de tirar? Eu gosto de olhar para o meu olho Na hora que eu tiro a selfie É, como assim? Porque o meu olho não é imagem, né? Às vezes as pessoas olham para a câmera Não sabem para onde eu estou olhando na foto, né? Na selfie Então eu me encontrei Eu achei um lugar legal para mim Então eu pego o celular E quando eu vou fazer a selfie Eu olho para o meu olho Então essa é uma dica que dá certo para mim Mas não fica com o olho torto? Comigo não Então depende muito do formato de rosto Cada um do olho, né? Olha, vou tentar E a iluminação A iluminação eu gosto do luz do dia, né? E gosto de usar os meus contornos também Na maquiagem que faz toda a diferença Eu gosto de repitar a nariz Eu gosto de dar afinada no rosto Na papada também Evito fotos para baixo Eu gosto sempre reto Reto Nem para cima, nem para baixo Nem para cima, nem para baixo Reto e sempre diferente com a iluminação Certo Foto de sacada é interessante, né? Janela Olha aí Certo da certa E assim, eu tento deixar o máximo O que eu mais gosto é o natural Porque quando eu for colocar Se precisa de algum filtro É só um reparo Porque depende também do que você quer mostrar Eu quero mostrar a maquiagem Então tem que deixar o mais natural A cor do blush real A cor do batom real Porque se eu colocar qualquer filtro Vai dar a diferença do tom do batom Exatamente Não vai ser igual Então é uma dica que eu gosto de usar Mas eu tiro muita foto para acertar uma Muita foto Principalmente quando a gente é muito autocrítico Não é, Bega? A gente sabe dos nossos defeitos Esse que é o negócio Se você falar do seu defeito para mim Às vezes eu nem reparei Mas você sabe dele Lógico Não é? E eu sei do meu Agora você que vive isso Você que vive as redes sociais Cada vez mais, né? Com o seu blog Me conta uma coisa O que você mais detesta? O que você acha mais feio? É foto na academia com suplemento? É foto do prato? Da comida? E foto de gente que tira no espelho? Aí esquece, né? Esquece que tem... Do fundo Quando vai ver o fundo É a porta do banheiro aberta Ora, podemos elencar aí várias, né? Mas você tocou numa que é realmente uma ferida Na verdade, não só a foto em si Na frente do espelho da academia Mas a legenda de autoajuda Eu gostaria muito que as pessoas me mandassem sugestões Por que você posta ali o copo de uei e escreve A vida é longa Obrigado, senhor Clarice Lispector Qual que é o link disso tudo? Então a foto em si eu até esqueço Mas a legenda Amigo, mena Seja menas Seja menas, miga Você que tá aí Seja menas Não é? Por favor Seja menas Tudo bem A gente não vai conseguir parar Fazer com que as pessoas parem de postar as fotos Porque eu também posso Você pode É a nossa opinião Isso é importante dizer E é o tipo de pessoa que responde assim A timeline é minha A timeline é minha Exato Eu ponho o que eu quiser Meu corpo e minhas regras Aceitamos tudo, lógico Eu tô aqui de óculos escuros Porque ela falou do olho Se eu fizer o olho Ninguém vai saber pra onde eu tô olhando Então já imagina Vai ser uma complicação Agora Tem que tomar esse cuidado Qual a mensagem que você quer passar? A foto tá bonita Todo dia a foto do bacon, frango e batata doce Não dá Reveza o prato Se vai postar a foto todo dia de comida Reveza Isso mesmo Ou todo dia vai ter foto de flor Um chaxim Bota uma samambaia O que importa é não ser chato Não ser chato Mas esse limite Quem vai dar Eu penso hoje em dia É o teu próprio seguidor Porque as pessoas estão perdendo realmente a noção E eu tenho muito medo Eu falo Opa, peraí Qual que é? Vocês me avisem aí onde eu tô pisando na bola É verdade Eu acho que o que importa também Às vezes é Você ter essa noção Não é só o número de curtidas que vai Não, não Até porque hoje Existem outros mecanismos Aqueles likes que as pessoas veem nas redes sociais Não refletem na verdade A audiência da pessoa Existem outros mecanismos Que as próprias redes sociais fornecem Pra você saber Quanto que é Pra quem que tá indo O Instagram mesmo tá saindo ótimo pra isso É verdade Mudou muito, né? Mudou tudo É E daqui a pouco a gente continua o nosso bate-papo Que tá gostoso Espero que você esteja aprendendo um pouquinho mais aí com a gente Mande sua pergunta através do nosso WhatsApp, ok? Mais um bloco daqui a pouquinho O intervalo é bem rápido Vamos sair daí E você que tá em casa Obrigada pela sua audiência Quero mandar um beijo aqui para as minhas amigas Que estão assistindo o programa Todos os dias elas assistem Elayne Virgínia e Maria Virgínia de Arassatuba Beijo pra vocês duas Boa tarde, Mira Assista o seu programa todo dia Manda um beijo pra mim Eu sou a Verônica de Arassatuba Um beijo pra você, Verônica Estou assistindo agora Beijo pra você Oi, Mira Seu programa é maravilhoso Parabéns Meu nome é Edna Monte de palminhas Um beijo pra você, Edna Meu nome é Gabriela E eu sou de Arassatuba Ó, todo mundo de Arassatuba hoje assistindo Um beijo pra vocês Viu? Obrigada Oi, eu sou a Kátia de Santa Mercê de São Paulo Eu queria uma dica De algum editor de fotos Ó, a dica dela É pra eu baixar aqui Pra não aparecer muito o efeito Só esconder as imperfeições Ela que é uma coisa leve Vocês tem alguma dica pra ela? Acho que o próprio Photoshop pra celular, né? Porque os outros aplicativos vão dar mais opções de filtro que o próprio Instagram Ou o Facebook agora que também tem já dá Então o Photoshop pra celular ele é fácil de mexer Tem as principais ferramentas Olha lá, Kátia Treinando um pouquinho já consegue Muito bem E olha, gente, falando em redes sociais A gente também conversou com a Maísa no show de ontem Que ela se destaca muito, né? Através das redes sociais Ela é famosa, né? E ela deu algumas dicas Mesmo ela tendo só 14 anos Ela é muito bem instruída E ela sabe como usar a ferramenta Dá só uma olhada Bom, Mira A minha dica pra quem quer ter um destaque maior nas redes sociais E ser um influencer Ou seja, influenciar outras pessoas através do seu estilo Daquilo que você curte e que você compartilha É... Originalidade Acho que hoje tá muito fácil da gente pegar a referência, né? Porque praticamente tudo já foi inventado Então você fala Poxa, o que eu posso criar? Será que tem algo novo Onde eu possa ter a minha característica? Então eu acho que você tem originalidade E você pode até se inspirar em outras pessoas E pegar algumas referências Mas você tem que trazer o seu diferencial É... Essencial Hoje em dia o diferencial é o que definitivamente faz a diferença, né? Como o nome já diz E que as pessoas vão te reconhecer por aquilo Então a Maísa A Maísa do Maizeira Que faz os vlogs, essas coisas Então cada um tem que ter a sua característica Pra você ter um... Aquele ponto de referência Bom, quem é essa pessoa? Ah, ela faz isso, isso, aquilo E sempre trazer coisas novas Eu acho que esse é o principal Então foi isso Eu quero agradecer muito a você, Mira A USBT Interior E a todo o meu público aqui de São José do Rio Preto Beijo! Ela é linda demais, viu gente? Uma gracinha E realmente ela sabe usar as redes sociais de uma maneira bem gostosa Uma maneira de que as crianças todas, elas fiquem envolvidas nisso tudo, né? Agora, a gente estava entrando nesse assunto e a gente acabou não falando, né? Eu já vi muitas pessoas que trabalham com redes sociais, que são influencers, né? Que agora está virando aí uma nova profissão, né? Exatamente E como que você acha, a sua opinião, Bec, as pessoas que trabalham com o celular, que hoje a gente não desgruda dele, né? Como que a gente consegue usar esse celular aqui de uma maneira sem que a gente perca a educação? Sem que a gente perca esse contato aqui? Eu penso aqui que essa... Você tem que dar o tom Qual que é o teu trabalho? Eu escrevo, eu mantenho as pessoas informadas, atualidade, jornalismo, ok Então a partir disso eu vou ver o que o meu leitor quer Você faz humor? Tudo é permitido? Nem tudo Quem te segue? Crianças? Pais? Tal Então todos esses cuidados eu penso que é muito importante você ter... Diagnosticar o teu público e saber de que maneira você vai se reportar a ele A partir disso você constrói ou o personagem ou você mesmo Snapchat que eu uso muito para cobrir eventos Eu costumo mostrar muito a minha vida pessoal Eu mostro mais o meu dia a dia a partir de eventos Entendeu? Até porque eu tenho muita criança que me segue Então você tem que tomar esse cuidado Sou palavreado, enfim E é o que eu te disse, como eu trabalho muito com humor Então eu brinco muito e tenho essa pegada Mas esse é o meu caso Então cada um tem que saber, olha, para quem eu quero falar Para quem eu vou me dirigir? E a partir disso tomar os cuidados devidos Porque também está tudo muito chato, né? Hoje você agride até uma mesa Que está ali no canto da tua sala Que você falou da mesa esquisita e essa pessoa já está chata Já ficou chateada, entendeu? Você faz uma foto da Hebe morte e você fala assim Então já chateou, né? Que eu fiz ali na entrada Você agride muito fácil, né? Então tem que tomar cuidado com tudo Porque está chato Inclusive hoje no meu blog eu faço um post sobre Como o ser humano está reclamão e chato Então qual que é a medida? Vamos nós nos darmos a própria medida? Eu acho que é um caminho E você acha que é um caminho também segmentar? Como por exemplo a Denise faz, né? Ela trabalha com maquiagem Então ela segmentou Ela tem um canal que ela fala sobre maquiagem Então por exemplo eu quero saber de maquiagem Eu vou procurar canais de maquiagem Seja dela, seja de outras pessoas Agora desde que eu uso uma rede social Como o Face, por exemplo E eu começo a falar somente sobre Como a gente estava tirando o sarro agora Sobre pratos, sobre nutrição Sobre como eu quero ser saudável Como eu sou saudável, como eu como bem Então eu começo a colocar lá somente esse tipo de coisa Você acha que eu estou sendo indiscreto fazendo isso? Eu estou sendo chato? Que eu estou usando uma rede social que é livre Mas eu só estou direcionando para um segmento? Um segmento? Ou não? Ou ali eu posso pôr o que eu quiser? Eu acho que não O trabalho da Denise, por exemplo Ela tem audiência dela consolidada Então ela está falando para um público específico Provavelmente eu não vá porque eu não me maquio Eu ou algumas outras Enfim Então ela sabe quem que é o público dela Agora se você for uma pessoa Genericamente Você está postando todo dia Mas você não tem um segmento Pô, eu vou parar de seguir a mira Todo dia ela solta o prato que ela está comendo Todo dia ela passeia com o cachorrinho Todo dia ela faz a mesma coisa Talvez não vá ser muito agradável Para eu te ver todos os dias fazendo a mesma coisa Se você não tiver nenhuma novidade Mas como elas têm o segmento delas Especificado com o público Eu não acho que seja cansativo Tá, você segue se você quiser Você segue se você quiser Como as pessoas me seguem Se querem, se quiserem É, aí cada um quer A rede é livre Acontece isso com você Você percebe que Você solta no seu canal Mas você também coloca nas outras redes sociais Sim, sim Tanto é que você divulga o seu canal Nas redes sociais Isso, eu acho que a gente tem que conhecer O nosso público Se a necessidade deles Eu quero ver só a maquiagem Vou postar só a maquiagem Não, eu gosto Eu quero saber mais a Denise O que ela faz O que é o dia a dia dela Não, acho que tem que ter essa interação Com o público Entender o que eles querem E postar isso Exato, eles estão dando esse feedback Exato, é isso aí Porque eles participam muito Até os haters Que são os odientes Aqueles que nos odeiam Que ficam falando Ah, não faz isso Se eu não gosto Então eles vão dando uma medida Uma medida errada É ter essa sensibilidade Entender o que o público está querendo Então eu presto muita atenção Faço meio que umas enquete De vez em quando Vocês querem ver o que? Fazer o que? Ah, não, tá legal Essa aí e tal, tal Todo mundo quer ver gente famosa Amira Não tem jeito, né? Todo mundo quer ser um pouco famoso Quer ver gente famosa Quer brilhar E cada vez mais Estamos sendo conduzidos pra isso É uma carência, né? É uma carência Esses dias eu vi um postzinho Eu até comentei em casa Desenhinhos assim Olha como eu sou bonito Olha como eu me alimento bem Olha como eu ando de bicicleta Olha como eu tiro selfie bem Olha como eu durmo bem Olha como eu me alimento bem Olha eu, olha eu, olha eu, olha eu, olha eu Porque tudo voltado pra gente Não tem jeito Completamente Boa tarde, Mira O programa está excelente Muito obrigada, Vitor Martinez Pergunte pra Denise, por favor Dicas para os homens Que querem tirar fotos legais no Instagram Você acha que eles devem usar make? Alguma coisa leve pra se tornar mais natural? O que você acha? Bom, Vitor, isso é especial pra você Pra homens, eu uso primer Que ele disfarça os polos abertos Olha lá, fica a dica Porque ele é incolor, então pode usar tranquilamente O pó com moderação Esquecer passar o pó no nariz Porque o nariz, como ele já está um pouco mais à frente Ele dá a impressão de maior Porque o pó geralmente é mais claro Então passar o pó e o primer é o suficiente Pra homem geralmente eu uso essas duas coisas Pra tirar foto Isso E pode usar no dia a dia? No dia a dia? Sabe que é legal? É muito de cada um, né? É, não é uma aparência gritante, né? Como se ele estivesse usando uma maquiagem Não, acho que o primer e o pó não Primer tudo bem, né? Agora quando você quer usar um lápis Quer usar um rímel Já fica um pouco mais puxado, né? Posso fazer uma pergunta pra Denise? Claro Vamos lá Homem com sobrancelha delineada Pode? Como eu falava que pode Porque eu tenho um verdadeiro Aversão Não, eu não, velho Mas delineada ou tirar só aqueles Tirada, tirada, desenhada Porque os homens estão fazendo isso Não, eles estão fazendo isso, os homens Você que é maquiadora Você que trabalha Olha, eu vou fazer uma pauta disso? Pera aí Vamos conversar Faz e me traz pra eu falar Com certeza Você tá tirando foto de homem com sobrancelha delineada? Me conta isso Não, pera aí, vamos lá Os meninos pedem na maquiagem pra fazer É? Já Não é só uma limpadinha, não? É fazer mesmo? Fazer mesmo Homens de todo o Brasil Mandem sua foto pra mim aqui pro SBT E você de casa que faz a sobrancelha delineada Ó, a minha tá toda borrada, toda cagada Delineada Não é tirar só os pelinhos Me conta, Denise Tem? Delineada, pintada Tem, tem sim E tem? Com lápis, tudo? Tudo, gata Definitiva Com lápis, né? Parece o símbolo da Nike Um grande Olha o merchan E te digo mais, se eles não tiram antes de fazer a foto A gente tira depois Porque muitas fotos são trabalhadas de forma aproximada Então você aproxima o rosto E tá cheio de pelos E tem que tirar É porque limpar assim Tem que limpar Tem que limpar Tem homem que tem muito mesmo, né? Fica feio Tem meio Tony Ramos Mas delinear como mulher assim É, eu particularmente não acho muito legal, né? Aham Mas é o estilo de cada um, respeito também Aham Puxa vida Mas tem, tem sim Olha lá, gostaria de ver, sabia? Eu fiz uma pauta então sobre isso E, poxa, legal Será que você já fez isso? Eu venho só com fio Você me chama que eu só venho com fio Sobrancelha Tá bom Ok, quero ver as fotos Ok Rápido intervalo E a gente volta já já Pra bater mais papo Mais dicas, né? Estamos de volta E eu quero mandar um beijinho especial pra Emily Ela tirou uma foto comigo ontem Uma selfie Lá no show da Maisa Ela falou que ela ficou muito feliz E ela quer vir aqui no programa A gente vai combinar, tá Emily? Um beijo pra você Espero que tenha saído bonita aí na sua selfie Que eu não lembro agora, né? Mas espero que tenha sido uma boa selfie E como é difícil tirar selfie em grupo, né gente? Quando tem uma galera, né? Pra tirar Gente do céu Eu sou tão descoordenada pra isso Eu já começo, acho que segurando errado os celulares Me ajudem Eu já começo assim, ó Já começo com o dedão meio torto Na verdade, acho que a primeira dica É buscar um amigo Uma amiga que tem o braço mais longo Não é? É o que eu faço Sempre o maior da turma vai fazer a selfie E daí eu começo a andar E começo a ir na frente, né? E a galera vai ficando lá atrás Mas daí você fica com aquele cabeção Na foto Na frente Estoura a luz, né? A galera fica mó miudinha lá atrás É aí que você tem que erguer o celular E descobrir Não tem jeito É, o seu celular Normalmente os celulares Eles tem o botão externo que ativa Sim Pra poder tirar foto Aquele aqui de cima Isso, então ele te dá mais conforto, né? Pra não derrubar o celular Ou acionar o timing Todos eles tem o timing Você coloca, ó Um minuto a foto vai acontecer Aí você só segura ali Então, mas você consegue enquadrar? Eu não consigo Ah, se tu tiver na balada Amiga, já era, né? Todo mundo coladinho Todo mundo correndo Não sei o que, vai? Vai ficar tremido Vai, né? Vai, gente E gente que põe foto tremida, né? Por que não tira outra, né? Eu fico pensando nisso Gente que põe foto de perfil tremida Qual a necessidade de soltar uma foto tremida? Por que não põe outra? Vamos animar a galera, né? Vamos caprichar nas fotos, gente? Pra ficar numa rede social bem mais bonita E as fotos que escapam Os nudges que escapam Ah, ainda foi sem querer Roubaram o meu celular Você acredita nisso? Não, tudo é marketing Brasil Ah, não, né? Tudo é marketing Você acredita nisso? Já aconteceu de vazar alguma foto assim? Conta, conta a verdade Lá no nosso trabalho no escritório Nunca aconteceu, né? Então a gente toma muito cuidado Com essas fotos que a gente aplica tratamento, né? Então nunca aconteceu A gente tenta tomar todos os cuidados possíveis Mas não é passado assim? Numa empresa passada? Já, já acontece 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 De sair uma foto de um cliente sem tratamento Como a gente também viu tratamento Às vezes chega uma foto pronta A gente foi colocar a foto no outdoor E estava faltando um dedo do rapaz Você está brincando? Eles foram aplicar tanto tratamento Que não tinha o dedo A gente teve que colocar um dedo Você está brincando? Erros de marketing Te juro Então a gente sempre se atenta Chegou o material pronto Tem que passar por um crivo Ó, não está aparecendo isso ou aquilo Mexe aqui, mexe ali Não, assim não vai Liga para o cliente Pede outra foto Tem que dar um jeito Que assim não pode Olha lá Bom, então para a gente resumir O negócio é a gente não ser chato Não é? Não ser chato Prestar atenção no bom senso Nos seguidores Perguntar Olha, o que ele está querendo ver? Qual que é o feedback? Nem sempre o que é bonito para você É bonito para quem está vendo Exatamente E aceitar Tem que aceitar a opinião dos outros Isso aí Pedir a opinião, né? Pedir a opinião de quem realmente seu amigo De quem gosta de você Parar de comprar seguidor nas redes sociais Que está feio Está feio, gente Para de comprar Fica a dica Fica a dica Vamos fazer a coisa fluir naturalmente É tão gostoso, né? Quando você tem uma reciprocidade gostosa Nas redes sociais De quem realmente gosta de você De quem realmente vê o seu trabalho, né? Acredita no que você faz Fala, puxa, que legal E o Photoshop faz parte, né? Faz, mas com qualquer Está aí, vai continuar sendo usado É muito bem-vindo, né? A gente que trabalha com televisão A gente que trabalha com mídia A gente utiliza, sim Isso aí eu acho que tem que utilizar Porque é isso que todo mundo quer ver Sim, mas a mesma forma Quando a gente pega uma revista É isso que a gente quer ver É coisa bonita É mulher bonita É homem bonita A foto do meu blog Parece que eu passei Dove Barro Não é? É um Photoshop que aplicaram Não é verdade? Uma pessoa perguntou É Dove Barro que você está usando? Quando a gente se encontrou aqui embaixo A gente não se reconheceu, né? Você não reconheceu? Não reconheci Não chega tanto nenhum para não Gente, é bonito Por favor, pare Mas é que a gente joga Brincadeira Brincadeira E é Outubro Rosa E a gente continua aqui na nossa campanha E você já sabe, né? Que toda mulher já nasce com o espírito de guerreira, né? Mas olha, quem passa por esse câncer Muitas vezes precisa ser ainda mais E com certeza a Andréia é um desses exemplos E a gente continua com os nossos depoimentos E hoje temos mais um Hoje é a vez da Andréia Você fica com Deus Amanhã tem mais SBT e Você Eu te espero a partir do meio dia Um beijo grande Outubro Rosa SBT e Você Meu nome é Flávia Eu tenho 39 anos No dia 17 de março de 2015 Eu recebi o diagnóstico de um câncer de mama Foi uma surpresa Porque eu havia acabado de fazer todos os exames E ele já estava lá Mas ele não aparecia Uma amiga que me alertou Que estava passando pelo tratamento Ela me alertou e falou Não, insiste, faça outro exame E aí eu procurei um outro lugar Para fazer o exame E lá constatou um câncer já, né? Avançado E foi um susto Quando você descobre Você pensa Quanto tempo de vida eu tenho É esse o primeiro pensamento que você tem Mas depois tudo vai acalmando E você vê que um tratamento de um câncer Não é tão difícil Quanto você imagina É difícil Mas você tendo fé A cabeça boa A principal é a cabeça boa O que me ajudou muito foi continuar trabalhando Eu continuei trabalhando Durante todo o tratamento Do diagnóstico até o fim do tratamento Durou um ano e dois meses Mas hoje eu estou bem E para você que está começando hoje a luta Tenha fé Acredite nos médicos que Deus coloca no seu caminho Acredite que eles foram colocados ali por Deus E tudo passa Com fé a gente consegue Outubro Rosa SBT e você